A cultura é uma construção coletiva, fruto da intervenção do ser humano em a natureza. Então, quando nós pensamos nas diversas relações na sociedade, seja a relação com o poder governamental, a relação das construções sociais, dentro do ambiente doméstico, no nosso papel de cidadãos, nós imaginamos o quanto estamos diante de interesses diversificados, com pontos de vistas e opiniões absurdamente diferentes. Então, Freud nos elucida em O Mal-estar na Cultura, na sua obra portentosa de 1930, que todos somos convidados, na verdade, nós somos obrigados a efetuar renúncias instintuais a fim de que nós possamos conciliar todos esses interesses. Ele vai dizer que o elemento cultural passaria, portanto, de acordo com essa ótica, a existir como uma primeira tentativa de regular essas relações sociais, a fim de que a gente não exatamente possa conviver pacificamente, mas possa viver de uma forma em que minimamente deveres sejam cumpridos e direitos venham a ser respeitados. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti